Ela nasceu em Londres, se criou em Petrópolis, estudou no Rio de Janeiro e há 10 anos mora em São Paulo. Ela circula pela capital paulista com a mesma desenvoltura, elegância e naturalidade com que desembarga na Normandia, onde fica o castelo que um dia pertenceu à sua família. Blogueira, empresária, designer, top model, apresentadora de TV, DJ, Paola Maria de Uliãs e Bragança. Nossa, quanta coisa, né? De todos esses papéis, qual que você se identifica mais? Ah, eu acho que eu sou, eu me identifico muito com o design, com a criação. Eu acho que também porque eu estudei isso, porque eu cursei isso na faculdade e me sinto também uma pessoa muito criativa, então é onde eu me sinto mais segura e mais feliz realmente trabalhando. Mas eu acho que tudo que eu faço, mal bem, se conversa uma coisa com a outra. Eu acho que tudo vai me inspirando, às vezes eu vou fazendo um trabalho que envolve uma mesma referência, então envolve todos os meus projetos, também estão envolvidos com fragmentos disso, então eu faço muitas coisas, mas elas se complementam, pelo menos para mim, eu acho. E para o consumidor. Para o internauta entender, você começou criando joias para uma grande marca e em seguida vieram os lenços. Isso, foi, é, eu comecei logo quando eu estava me formando na FAP, eu fiz desenho industrial lá, eu fiz as joias, aí eu estava no ateliê com uma amiga, a gente estava tentando lançar uma marca de lingerie, quase ainda tem mais uma estilista, mas aí nessa época eu descobri que eu não queria trabalhar com moda, que eu acho realmente muito complicado produzir ainda aqui no Brasil, a gente queria fazer um ateliê pequeno, com uma quantidade muito pequena, então eu acabei fazendo os lenços, que eu achei o meio termo ainda, entre moda e design, ainda é um produto, mas é um produto muito simples, né, que não tem, só tem uma estampa, né, e acabei depois fazendo os móveis, isso tudo trabalhando com design, né. Mostra para a gente uma peça. Vou mostrar um lenço, eu gosto muito dessa coisa, vou mostrar um outro que eu já te mostrei um no comecinho, esse daqui, que é dessa primeira coleção que eu fiz, que são bem geométricos, são muito lindos, e eu queria fazer cores bem chapadas, que eu nunca, eu não era nada gráfica, assim, meu trabalho sempre foi muito de produto e forma, volume, então esse foi o primeiro trabalho gráfico que eu fiz, e aí eu queria fazer muito chapado mesmo, e conseguir produzir esses lenços, e acabei indo vender eles no Beaumarchais, no Le Beaumarchais, lá em Paris, numa exposição que teve do Brasil, que era Brasil Rive Ghost, que era um produto só do Brasil, foi uma exposição muito linda que teve lá, ano passado, se eu não me engano, e aí foi um outro desafio, que eu queria levar um produto 100% made in Brazil, só que com uma qualidade europeia, com uma qualidade francesa, então eu precisava de uma seda, precisava da bainha à mão também, feita, de como realmente é um lenço francês, eu ia exportar um produto que ele já tem, e aí eu conheci uma ONG aqui no Brasil, que eu consegui fazer com essas costureiras, e foi muito difícil achar e produzir isso tudo aqui no Brasil, mas eu consegui ter um produto 100% made in Brazil, e eu fiquei muito contente com isso realmente, e saiu isso. E quem quiser comprar esse lenço hoje? Hoje, eu faço às vezes alguns bazares, não bazar, mas umas vendas especiais em lojas de amigos, assim, porque minha produção é muito pequena, então, quando eu produzo, aí eu lanço e vende super rápido, coisa também engraçada, mas aí eu faço venda também no meu site, assim, encomendas também. Entendi. E o que te inspira? De onde sai tanta energia e fonte de inspiração? Eu acho que minhas referências, elas são, eu acho que eu cultivo muito todas as referências, eu presto muita atenção quando eu viajo, eu estou sempre muito atenta a tudo, mas principalmente para os móveis e para os lenços, a minha inspiração foi muito dos cristais, que é uma coisa que sempre vem, sempre dá um loop, assim, sempre quando eu estou trabalhando, ele vem, que é essas formas bem geométricas, bem de cristais brutos mesmo da pedra, né, de ser muito, da transparência das cores, e das possibilidades que o cristal te propõe, das pedras e tal. Então, essa é uma grande inspiração minha. E as viagens? E as viagens, é claro. Por onde você passou que realmente te trouxe um grande prazer, uma grande... Ah, eu viajo muito, né, então, cada viagem é muito especial. Outro trabalho que eu também faço com o meu marido, que é fotógrafo, o Tchinko Tchatwertiski, que ele é fotógrafo, então a gente viaja muito trabalhando, a gente viaja muito fazendo matérias e trabalhando com... E falando de lugares, falando de marcas, então a gente consegue fazer um trabalho super bacana de que a nossa visão sobre aquele espaço, a nossa visão sobre aquele lifestyle, que realmente é muito bacana. E é difícil trabalhar com o marido? É, mas não é. É bom ter um fotógrafo dentro de casa, que a gente sempre tem fotos bonitas, mas ao mesmo tempo, sempre é muito difícil trabalhar com uma pessoa que você tem muita intimidade, que você sabe o quanto que ela tá se doando, às vezes ela tá um pouco preguiçosa, então você sabe que ela pode se doar mais, então a gente se implica muito. Qual foi o trabalho mais bacana que vocês fizeram antes? Olha, a gente fez uma viagem linda pra Doville, que a gente... Eu tava até falando com você mais cedo, que era... A gente... Doville tem muitos hipódromos... Hipódromos? Hipódromos. Doville tem muitos hipódromos e... Eles falaram pra gente que os cavalos iam treinar sempre de manhã na água do mar salgada, pra, sei lá, ajudar na circulação e tudo mais. E a gente acordou super cedo, um dia tava chovendo, não tava nem o tempo tão bonito, fomos pra praia, a gente ficou lá esperando, toda arrumada, que eu me maquiei, fiz o cabelo toda arrumada, e a gente nada dos cavalos, e a gente tava quase desistindo, indo embora. E aí apareceram um vídeo de cavalos incríveis, eu nunca tinha visto uma cena assim, de cavalos andando dentro do mar, tipo, com... Era uma cena realmente muito bonita, e eles viram que a gente tava fotografando, e aí os treinadores trouxeram os cavalos até a gente, e foi... A gente fez umas fotos muito bonitas desse dia. Eu acho que vale a pena só explicar que a Doville é considerada um balneário de luxo dos parisienses. É onde surgiu a primeira boutique Chanel, a Mademoiselle Chanel escolheu o Doville pra vender seus chapéus, e fica a alguns quilômetros da cidade onde tem o castelo de E, que foi um antepassado, você é trineta da Princesa Isabel. Justamente. E pra onde Dom Pedro II, junto com a família, quando foi proclamada a república, foi morar. Você foi também... É manequim, modelo? Também. Ah, já fui mais, né? Hoje em dia já passou um pouco. Mas a gente já foi. Mas mantém o porte, beleza. Ah, muito obrigada. O que é mais interessante? Os bastidores ou as passarelas? Ah, eu acho que os dois têm... É muito legal estar ali na frente dos holofotes, mas eu sempre falei que a minha carreira de modelo era uma brincadeira que eu levava a sério. Eu sabia que eu gostava muito mais de criar e estar por trás. Eu falo que... Sempre quando eu ia numa prova de roupa, eu ficava perguntando o que as costuras estavam fazendo. Mas pra que serve isso? Mas que tecido é esse? Ah, mas por que você não fez essa costura assim? Então eu já era muito curiosa, assim, nessa época. E com maquiagem, também eu falo que modelo que não sabe se maquiar e se vestir, ela não aproveitou a profissão. Porque a gente é maquiada por tantos profissionais e tem tantos profissionais à nossa volta, que se você... Então é só perguntar, o que você está fazendo? Como que cola esses cílios, sabe? Eu não sei colar cílio, eu também não sei. Mas estou em vias de... Você é uma referência pra muitas jovens, em termos de estilo. E quem que é uma referência de estilo pra você? Olha, eu acho que é muito difícil falar de uma referência só, mas eu estava lendo a biografia da Anne F. Breeland, e até vi outro dia um documentário dela, que é muito mais interessante ver ela falando que ela era uma mulher muito... muito excêntrica, né? E eu acho que ela é uma referência de estilo e de pessoa, assim, também. Ela era muito vanguarda, ela fazia muito esforço pra realmente manter o que ela acreditava, assim, que ela queria amuse as pessoas. Não era só fazer um editorial, ela queria realmente levar uma ideia, um espírito, um novo olhar pra aquelas pessoas que estavam lendo a revista. E eu acho que isso é muito verdadeiro ao seu trabalho, né? De fato. E eu acho que é isso. Falar o que você pensa, isso tudo... Estamos tentando... Estamos trabalhando pra isso, pra tentar chegar num momento assim. E DJ? Como é que surgiu isso? Ah, eu trouxe... Essa foi uma... É uma parte da minha vida que eu estava logo saindo da faculdade, já estava trabalhando bastante também, desenhando, mas eu comecei a tocar com o meu ex-namorado, era DJ, e a gente começou a tocar em algumas festas, eu comecei a tocar sozinha, e foi um período que eu comecei a trabalhar muito também. Eu viajava, como DJ mesmo, eu viajava quase toda semana pra trocar num lugar diferente no Brasil. Eu falo que foi uma das profissões que eu mais trabalhei e mais viajei ao Brasil. Então foi um momento muito legal. E hoje em dia eu ainda toco, não é um caminho que... Eu não sou música, assim, eu não sinto isso tão presente dentro de mim mesmo. O Passarinho me contou que a Festa da França foi um grande sucesso. Foi, mas eu fico muito nervosa. Eu acho que é bom estar nervosa também, não estar tão tranquila, mas não é uma coisa natural pra mim. Igual você me perguntou como você se sente desenhando e trabalhando com design, eu me sinto muito mais ali, presente. Eu adoro tocar, adoro música, mas aí eu acho que eu prefiro estar na passarela do que no McStay. Acho que eu prefiro dançar. Mas eu gosto de tocar também, acho divertidíssimo. E o que você tá ouvindo hoje? Ah, eu escuto muito, eu escuto de tudo, escuto de tudo. Tô muito... Mas eu gosto muito de... Eu tenho escutado muito reggae e umas músicas mais... Não reggae, reggae, mas tipo uns beats mais molengos, assim, se podemos dizer, com mais groove. Entendi. Mas eu escuto de tudo, desde rock e disco, eu também adoro os discos antigos, Marvin Gaye também. Então eu tô indo mais nessa onda mais disco, melody também. Tenho escutado muita coisa. E clássicos também. Comecei a escutar música clássica, eu ia te colocar no meu iPod, que eu nunca fiz isso na minha vida. Bacana. E comecei a escutar música clássica pra eu ficar andando, assim, muito interessante. E Glambox? O que é esse projeto? Glambox é uma caixa... É um serviço de assinatura mensal, você se inscreve no site e assina uma caixa que você recebe todo mês produtos de beleza pra você testar e conhecer marcas e testar novos produtos. Então eu acho que é uma ferramenta incrível pra mulher, que hoje em dia tem pouco tempo de poder comprar coisas também, de pesquisar novas tendências e novas marcas. Então ela recebe em casa uma seleção que a gente sempre faz e ela tem a possibilidade de testar antes de comprar, que eu acho que também é muito bom. Eu acho que tem muitas vezes que eu já comprei um shampoo que eu achei, adorei a embalagem, mas eu achei em casa e ele não foi bom pro meu cabelo. Então poder experimentar antes de você comprar, hoje em dia eu acho que é uma ferramenta muito consciente também. A gente vai até colocar depois pro internauta as fotos dos móveis. Ah, sim. Que esse é o último projeto, não é isso? Isso. O que são esses móveis? São sofás, são cadeiras? Eu fiz uma coleção de 12 peças ao todo, então ia desde cerâmicas, tinha estofado, tinha marcenaria também e... É, só isso, é. Então tinham... E eram 12 peças. E eu acho que uma das peças que eu mais gosto, que eu vou mostrar uma foto depois pra você, que é o Banco Malandrinho, que é um banco que tem... Ele é muito... Ele é pequenininho, assim, ele não é muito alto, mas ele é feito de palha também. Então ele tem essas linhas bem geométricas, mas tem essa coisa rústica, eu tentei puxar materiais e formas. Mas não é do colonial brasileiro, mas você enxerga uma coisa meio bem brasileira ali, junto com uma coisa moderna também. Tem uma cadeira também que eu gosto muito, que tem... Que ele é de palhinha também, com assento de palha, que tem o pé todo trabalhado, que lembra um pouco o barroco. Não lembro, não é barroco, mas é a minha interpretação geométrica. E é um pouco de você, quer dizer, é uma tradição junto com um olhar moderno. É, porque eu acho que a referência... Eu acho que você tem que olhar muito para isso, que as suas inspirações, elas fazem parte de você, elas já estão ali dentro. É tudo que você viveu na sua vida. Então você saber olhar, ter esse olhar mais aberto para as coisas e saber interpretar isso da sua maneira. só você, só uma fonte, só um portal, digamos. A gente começou, o portal é ótimo. A gente começou falando todos os seus projetos, mas eu tenho absoluta certeza que vai vir coisa a mais. Vai. Ah, eu sempre venho, eu estou sempre pensando em novas coisas. Acho que esse ano não, porque é muito, é muita loucura derrependimento de um projeto novo agora. Mas os lenços eu gostaria muito de lançar agora. E eu tive, pensando nessa história toda de reaproveitamento de tecido, eu tive muitos tecidos dos lenços que foram, que teve erro de pressão, ou que tiveram, que saíram fora do quadro e tudo mais. E eu fiz um trabalho muito legal de aproveitar eles fazendo os cintos, que ficou bem interessante. Então, esse é um projeto novo. Paola, muitíssimo obrigado por não esquecer bem. E qual é o site? Paola, posso falar? Pode, vai aparecer também no vídeo. Paola de Orleans.com Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada.